Sejam bem-vindos ao canal Revershmun Dicas e Segredos e a surpresa de hoje é Revershmun Wonderful Life. Se você é fã desse jogo, vai ficar ainda muito mais feliz com a notícia. A Marvelous e a Exceed divulgaram hoje o trailer oficial do remake. Gente, sério, a gente tá falando de um remake. Não, você não tá sonhando. Realmente os seus sonhos estão se realizando. Se você não conhece esse jogo, você não sabe o que você tá perdendo. É um dos mais especiais da franquia, porque ele foi feito diferente. Ele não foi feito pra você ganhar. O Wonderful Life foi feito pra você sentir e se emocionar. Nele você tem uma experiência mais próxima de uma vida real. Você cresce nos jogos, envelhece, tem cabelo branco, rugas. A sua esposa fica com você, você vê o seu filho crescer. Você pode, ele pode te ajudar na fazenda, pode até escolher uma profissão depois. Então assim, é muito especial. E também você tem que aprender a lidar com as perdas da vida. E nem sempre você vai estar preparado. E eu digo isso por experiência própria. A sua vaquinha, Prada Leite, tem que ter bezerro, por exemplo. Então se você não jogou antigo, eu tenho certeza que você vai se render os encantos do novo. Eu tenho certeza. O Wonderful Life, ele saiu primeiro pro Gamecube. E depois pro Playstation 2. Onde ele ficou mais famoso, foi mais popular. A primeira versão, você podia jogar só com um menino, só com um garoto. Depois saiu a versão Another Wonderful Life, onde você podia jogar na versão feminina. O que o Remake fez? Ele juntou as duas versões. E ficou muito boa, né? E também a empresa divulgou hoje que vai ter a opção de jogar com o menino, com a menina ou com o não binário. E que o casamento será livre, independente de qualquer sexo. Você vai poder ter filho também. Além de que eles estão prometendo mais de 70 eventos novos. Um recurso que vai dar o que falar, que você vai se divertir muito. Que é a câmera, que não tinha esse recurso. Então vai ser muito legal. Fora os eventos novos, vai ter muita receita, semente nova, a extensão nova na fazenda, de máquinas. Vai vir muita novidade por aí. E o que você tá vendo aqui no site, no trailer, eu gostei bastante. Porque eles atualizaram pra pegada que eles têm feito, né? Com a série Story of the Season, dessas cores mais vivas. O Wonderful Life original, ele era tipo um tom mais apagado, mais escuro. Eles já usam essas cores mais vivas na franquia do Story of the Season. E eu gosto disso. Eles deixaram os personagens mais fofinhos. Embora eles não puderam usar os mesmos nomes por causa daquelas brigas lá da Natsumi com a original. Que vocês sabem, em questão de direitos autorais. Eles se mantiveram bem fiéis aos personagens originais. Porque eu não gostei muito do que eles fizeram em fonte de transformar a Popuri, por exemplo, na Moranguinho. Mas isso é pessoal meu. Já aqui, eles ficaram bem. Eles atualizaram os personagens. Eles ficaram legais. Mas eles são bem fiéis aos originais. Você percebe que são eles. Ninguém precisa te explicar as diferenças. E eu gostei bastante disso. O original tinha alguns problemas de mecânica na agricultura. Quando você ia plantar. Principalmente na versão do Playstation. Porém, a maior reclamação era que o personagem era muito lento. E com certeza eles vão corrigir isso no remake. Eu tenho certeza. Outro detalhe interessante é que aparentemente eles censuraram o personagem que era o mendigo da vila. Talvez porque a temática era muito sensível. Eles retiraram esse personagem. Pelo menos ele não está representado no site oficial em japonês. Mas no site oficial em japonês tem uma parte que está escrita apontar para os ricos. Então talvez ele volte aí com uma surpresa. Não sabemos ainda como eles vão lidar com isso. Tem algumas coisas ainda que eles estão atualizando no site. Eles não colocaram todos os roteiros disponíveis. Também aparentemente parece por essa imagem aqui que o Kod, que é um personagem no jogo antigo, vai ser casável nessa versão. É o que dá a entender nessa cena da praia. Mas já dá para ver algumas coisas que vai ter. Como por exemplo moda. Eu acredito, eu pessoalmente, tá? Ninguém falou nada aqui. Não vai dar para personalizar o personagem. Escolher cor de cabelo, essas coisas. Mas você vai poder escolher os seus acessórios. É o que dá para entender aqui pelo quesito modas. E também vai ter um quadro de pedido novo. No site oficial fala. Procurando mais para fazer ao redor da fazenda? Tire fotos de sua família com o novo recurso da câmera. Vista suas roupas favoritas. Ou ajude os seus colegas residentes com pedidos. É isso mesmo. E aí, por último, no site, a gente também pode ver que vai ter novos pluses, novos quebra-cabeças ali para você montar. Então, está prometendo bastante coisa. Eu estou bem ansiosa. Tomara, né? A gente poderia fazer um movimento aí para pedir em PT-BR. Quando vier para a Steam colocar na lista de desejo e pedir PT-BR. Quem sabe esse sonho também se realiza da gente. Por enquanto, o jogo está previsto para sair só para o Nintendo Switch. Mas a gente sabe que depois de um tempinho que sai, ele sai para o computador também. E daí, a gente já não sabe para qual plataforma pode sair. Ele está programado no site em japonês para o lançamento exatamente no dia 26 de janeiro de 2023. Então, só nos resta aguardar e esperar quando vai chegar aqui no Brasil. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Eu vou deixar aqui para vocês fotos do jogo rodando para vocês curtirem um pouco mais. Pegarem esse saborzinho aí. Deixe para mim nos comentários o que vocês acharam. Se curtiram as mudanças, o que estão esperando, a expectativa. Fala aqui para mim. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Deixe um like no seu vídeo porque merece, vai. Foi com muito carinho que eu peguei essas imagens. Fui no site oficial. Vai, eu mereço o seu like. Dá uma forcinha aí. E eu te vejo nos próximos vídeos. E aí E aí Tchau. Tchau.